Tic-tic-tac, tic-tac, é o louco, não sei que tá chegando. Eu tenho probleminha. Você deve filmando, Gabriel. Filhando? É. Olha, galalinha, beleza, seja bem-vindo! É mais um livro dojento aqui, fazendo mais um conteúdo pra vocês. Hoje é o grande dia, faz um mês que o Noa nasceu. Mas tem uma surpresinha pra ele. O que vocês acham que é? Meu amor, vocês vão gostar dessa surpresa? Eu acho que vão. Sabe o Noa vai gostar? Ah, ele não sei se vai poder defrutar dessa coisa. Maior, maior... Vou comentar, né? Mas vai brincar com ele, vou passar o negócio que eu tava buscando agora. Rapaziada, hoje é o mês... É o mês... Mês aniversário. Mês aniversário do Noa. É um nome difícil que eu falo aniversário, não. É mês aniversário. Mês aniversário. E hoje vamos lá buscar o bolo. Então, desafio pra vocês. Olha o cara de mal. Eu quero que vocês descubram qual tema que nós escolheu o Punoa. Qual tema que vai ser o mês aniversário dele. Deixa um comentário. Ó, não vale as pi... Ó, 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 ó. Tô vendo, hein? Não vale até o final do vídeo pra ver. Comenta primeiro, depois vai ver. Ó. Se eu não tô vendo, Deus tá vendo. E tá vendo que você tá mentindo, hein, nojento. E é isso aí, gente. Você vai pegar a estrada, chegar lá, pegar o bolinho. A gente vai dar umas pistinhas de algumas cores, assim, tá ligado? É uma cor... Que cor que é? Não sei, não pode falar. Não fala qual aguenta. Deixa eu não saber, mas deixa eu falar. Ó, a cor, a cor é uma cor. Então, é uma cor parecida com cor. Então, é a cor. Que viagem é essa, velho? É isso aí mesmo? É? Não sei. Vou dar uma pista. Por dentro é branco. Ah, não me diga. É branco, né? É branco com cor belge. É o polo. Mas por fora, vocês vão descobrir logo, logo. Então, acompanha esse vídeo até o final. Deixa seu likezão e vamos curtir com o Noa hoje. É isso aí mesmo. Vamos pegar a estrada. Vamos lá. Rapaziada, já estamos chegando aqui na frente já. A mulher está aqui já ansiosa para pegar o que nós combinamos, o que nós recomendamos, né? Vamos lá pegar, gente. Já voltamos com vocês, beleza? Espera aí. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Uma eternidade depois. Rapaziada, acabei de entrar no carro. Gente, eu comprei uma coisa tão deliciosa. Vou dar uma pista. O que é, amor? Essa caixa, essa caixa. Muito bom. Já refilou? É um bolo? Acho que era. Ah, Júlio. É um bolo. Mas o tempo... Olha a perinda do tema, gente. Olha o tema. Eu vou mostrar de trás. Só o ladinho. Olha. Aqui, amor. Mostra atrás aqui. Ah, atrás? Não tem como me dizer o que é. Olha, gente. Coisa boa. Coisa boa, gente. Olha que delícia de amendoim. É amendoim isso aqui? Passa o quê? Não sei, amor. Gente, olha que delícia. Vou passar o dedinho. Só um pedacinho. Olha, Gabriel. Estou morrendo de fome e quero comer. Não é um pedacinho, não. Ah, que mãe chata. Que tadinha do Nô. Mãe chata. Mãe, mãe. Eu sou mãe do Nô. Você é empolgada, né? Meteu o dedão aí. Você vê. Você vai ver. Vou jogar o dedão aqui em El. Pra experimentar. Se tá gostoso. Rapaziada. Estão já tô soltando aí já o desafio, gente. Quem adivinhar. Eu vou estar na estreia. Eu tô na estreia. No momento do vivo, eu vou estar na estreia. Quem adivinhar que tema que é. Vou dar um salve no próximo vídeo. Falando o nome de quem acertar. Valendo pras três primeiras pessoas. E eu vou estar na estreia. Minha mulher também vai estar na estreia. Beleza? Então, bora comentar aí. Mestre comentário aí. Que nem vai mostrar pra vocês os convidados. E no final, nós vamos mostrar pra vocês se realmente acertou o tema. Que tema que é desse bolo aqui. Rapaziada. Cheguei aqui em casa já. O Noah tá pronto pra tomar um banhozinho. Vou mostrar dando um banhozinho pra vocês aqui. Editor, por favor. Eu vou me arrumar também. Que eu não tô arrumado ainda. Mas mostra o videoclipe do Noah tomando um banhozinho. 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 Fazer chabonete pra criança. Botou, xão. Não sai, não de amor. Isso vai ficar muito xeruzinho. Vou me molhar lá. O xeruzinho que eu vou xeruzinho é uma lousa, Jair. Vai ficar muito gostoso. Que bom a gente vai ficar bastante no Nam Babila. E logo a luta vai também. O que é isso? rapaziada do novo tomou banho já tá arrumadinho e para não perder tempo não me arrumei então porquê que ainda e ó só linguiça por enquanto então ele é só linguiça e convidado para chegar ainda convidado a chegar daqui a pouco mas estamos no cenário bem simples mas com todo amor possível e a carninha está adiantando vamos dar chegar até vou comer linguiça dá no começo tem carne na geladeira ainda mas vamos dar um 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 prestiscio que faz o destino agora pra gente pegar assim ficar na pele é um belisco aí é isso aí então tá voltamos vocês vão se preocupar de chegar e eu me apontar já tomou banho já agora não vai vestir a roupinha dele certinho né Nô tá parado tá parado tem um monte de gente aí que não tiver o bolo gente é esse tio da roupinha dele tá aqui ó a lei este também aqui ó então vocês vão beber o bolo daqui que é dia vinte e nove vem aqui tá vem aqui meu pai é asqueira que preguiça bonito meu pai achou eu não acho que eu não é Eita Pega rapaziada já me aprontei tô bem simprão aqui só vestindo uma camisa tô vendo uma ducha e agora tô bonitão gente e quem tá comigo o Taz aqui ó o que vai logo logo voltar entrar no canal que a gente gravar com a gente mais brincadeira trollagem ele tá assando aqui o que que é isso aqui fraldinha fraldinha mas não é de neném é o churrasqueirinha aqui tá olhando um pouquinho para mim aí porque eu vou lá ver o que tá acontecendo lá dentro de novo já eu volto aí ficou séria e agora a gente agora que o bagulho vai começar com a quem acertou é isso é esse bolo aqui aqui ó é esse bolo que nós vai olha lá no Miguel olha que coisa bonita gente vamos lá vamos lá vamos lá e aí o 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